E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online E eu resolvi gravar esse vídeo porque recentemente no chat do Whatsapp A gente começou a discutir sobre quanto a gente deve evoluir os personagens Principalmente o equipamento dos personagens Até que ponto vale a pena, até que ponto faz uma considerável diferença Entre os níveis de evolução Então tem gente falando, não, tem que ir até o 115 Tem gente que diz que só até o 95, 100, 105, tem de tudo Tem para todos os gostos E eu não encontrei nenhum vídeo, nenhum lugar na internet Que realmente mostrasse o que eu vou mostrar agora para vocês Então para mim esse é um vídeo bastante importante Isso pode fazer bastante diferença para o time Porque tem muito vídeo sobre times, times, personagens fortes Então tem muita gente que pega um monte de personagem E continua perdendo Tem gente que porque não consegue evoluir direito Ou não sabe até que ponto evoluir Também tem bastante gente que Pega os personagens, evolui, mas não o suficiente Ou faz só uma formação Mas os personagens ainda assim perdem Para outros sem formação Times, né? Por causa de todas as coisas que a gente pode evoluir hoje em dia E fazer com que o personagem Ou todos os personagens Fiquem fortes Então Eu vou tomar como exemplo Meu Oswald e o Kyokun Como vocês vão ver logo mais Então eu fui fazendo testes E Tirando prints E assim a gente pode analisar E profundamente agora Então primeiro A respeito do equipamento Vale a pena O pau do equipamento Até que nível? Eu Eu Sempre achei que Sempre não Durante bastante tempo Eu achei que até o 95 Era o ideal Mesmo porque na época Só dava até o 95 mesmo Mas Hoje em dia E eu vou Mostrar aqui nos prints Eu posso dizer que Até o 100 É onde você tem Maior ganho Inclusive o ganho Do 95 pro 100 É absurdo Vai fazer muita diferença No time de vocês E dali pra frente 105, 110, 115 A diferença é muito menor Pela quantidade de recursos Que você tem que Disponibilizar Gastar Somente ouro Mas também as pedras Também Os pergaminhos Então assim É muito Pra pouco Pra não tanto ganho Tá? Então vamos do 100 Do 95 pro 105 Já estabelecido Que vocês tem que Upar E que vai fazer Muita diferença Legal? Agora vamos ver se Do 100 pro 105 Se tem muita diferença Então Eu tô aqui com O Oswald Ele já tem arma Tal Porque muita gente fala Ah, mas com a arma Faz mais diferença Com runa Sem runa Com não sei o que Beleza Então eu peguei O Oswald Que ele Como vocês podem ver Tem a arma Eu não sei se eu tenho Print da runa dele Mas é uma runa vermelha No 100 Totalmente upada Então assim Né? Em melhores condições E eu vou comparar Com o Oswald Também E depois fazer a mesma coisa Com o Kyoko Que tem a mesma Mesma circunstância Então o Oswald Vai de 8365 De ataque Pra 9028 Então Aqui Vamos dizer que tem Um ganho Do 100 pro 105 De 600 De ataque Mais ou menos Que é Interessante Claro Se você puder Upar até o 115 Todos Você Tem recurso Pra caramba Vai que vai Mas a maioria De nós Não tem recurso Pra upar todo mundo Não tem como pagar Também Pra ficar Comprando diamante E gastando Comprando energia Pegando recurso Então 600 É legal Mas se você Comparar Do 95 pro 100 Que é Assim Uns 3 mil De diferença De ataque Sei lá Dois e pouco Já começa A não valer Tanto a pena Porque é muito Mais caro Do que 95 pro 100 Pro 100 Que é em torno De uns 2 mil Até 3 mil E agora É só 600 Então 600 Vai 700 Pra ser Pra ser legal Ok Então é isso Se você Vê aqui Eu tirei Um print A runa É vermelha 100 Então Isso é Vamos dizer O máximo Que você vai Conseguir pegar De um personagem Hoje em dia Eu mostrei Porque tem Uma porcentagem De ataque Eu posso Fazer um malabarismo Pra entender Por que faria Diferença A Blaze Não Enfim Aí A outra coisa Que falaram Falaram Pô Mas São 600 700 De ataque Só Mas não é Porque você tem Que ver Que isso aí É aplicado Com multiplicador Que não sei Das quantas 2000 E aí Falaram Não O ataque real Dele Que aparece No personagem Esse é o que Muda Esse é o que Conta Pô Mas eu não tirei Print disso Tá vendo Eu não tirei Print disso Antes Porque Na real Não faria sentido O ataque dele Aqui É flat Então não tem Multiplicador Aplicado E E lá Também Quando você aumenta O equipamento Também é flat Não é porcentagem Então Se você adiciona 700 lá Deveria Adicionar 700 Aqui Entendeu Mas Tudo bem Então Precisa de mais Print Vambora Então eu fiz Com o meu QO Você pode ver Que ele Tá com 10.224 Que é bem Mais do que O Oswald Mas é por causa Do ataque Inicial Dele Ele é um DPS Ah E também Tem isso Pô Mas o outro Cara era Tanque Porque o É DPS Então No DPS Vai fazer Mais diferença Do que no Tanque Porque aumenta O ataque O ataque Base Do DPS É maior Não sei o que Tá bom Então nós Vamos fazer Aqui com DPS Que é o Que tem Maior Ataque E vamos Ver se Tem diferença Então de novo Tá no 100 Com 10.224 E aí eu dei Um print Também Na tela central Aqui Pra ver O power E o ataque Então 289.767 E agora Eu upei Então Voltando aqui Dois slides Nós estamos No 10.224 E foi Pra 11.035 Então O dele Realmente Foi um pouco Maior Do que o Do Tanque Mas foi 100 Maior Então Ganhou 800 De Power Aqui De Ataque Desculpa É um Valor Interessante É Mas De novo Ele foi Quase Uns 3.000 De Ataque Do 95 Pro 100 Então Vai ser Muito Mais Recurso Pra Um Terço Quase Do Ganho Pô Mas Eu tenho Recurso Sobrando Pô Legal Vai Que Vai Mas Sempre Ver Que Falta Dinheiro Falta Recurso Falta Pergaminho Então De repente Vai Todo Mundo Pro 100 Se Prepara Para Para Os Próximos Bosses E Aí Pô Sobrou Recurso Pô Legal Então Eu posso Sober Para 105 Daqui Para Frente Fica Pior Ainda Mas Vamos Lá 800 Legal Agora Vamos Ver Se Vai Ser A Mesma Coisa Aplicada Aqui Se For A Mesma Coisa Ele Teria Aqui De 289 767 Para 2 290 290 E 500 Mais Ou Menos Que É O Que Você Pode Conferir Aqui Que Foi Então 800 Lá É 800 Aqui Ok Então Ficou Não Tem Mais Teoria Da Conspiração Aumentou O Ataque No Equipamento Aumentou O Ataque Aqui Legal Se Quiser Ver O Power O Power Foi De 550 500 Para 55 190 Então Foi Em Torno De Uns 500 Também 600 Vai 600 De Power Para Mais Ou Menos Uns 800 De Ataque Desmistificado Então Ótimo Então Isso Daqui É Equipamento Inclusive Meu Kyo Está Com 95 Eu Preciso Subir Para 100 Mas Legal É Isso Gente Beleza Capite Vamos Para o Próximo O Próximo É Mito É Tem Que Pôr Tudo Para 110 Das Esoterics Eu Coloquei Né Eu Não Sei Se Eu Tenho Print Aqui Deixa Eu Ver Se Tem Algum Print Aqui Ó Da Minha Runa Para Baixo Da Minha Perdão Da Minha Esoteric Para Baixo Está 110 Porque Eu Fiz O Teste Né Que Está No 80 E Para 110 Então Assim Primeiro Mito É Pô Vale Muito A pena Pô Tudo No 110 Né Falei Pô Vamos Testar Né Porque Realmente É Um Gasto Muito Grande Dessas Pedrinhas De Evoluir Esoteric Elas Não Vêm Tão Fácil Não Né Não Dá Para Você Farmar Elas Mundo Então Tem Que Tomar Bastante Cuidado Vamos Ver Então Aqui É Uma Runa Esoteric De Ataque E Vida Ok Vamos Ver Então Eu Tenho 920 De Ataque E Tenho 4 5 Não Perdão Tenho 3 627 De Ataque E 27 800 De Vida No 80 Vamos Ver Quanto É Que Vai Ficar Quando Eu Vou Para 110 Vai Para 3 800 Então Você Ganhou 200 De Ataque Dá Para Ver Ali E 28 600 De 800 É Uns 800 De Vida Então Aumenta 200 De Ataque 800 De Vida Não É Muito Certo Ah Mas Tem Todas As Unas Claro Eu Concordo Se Você Tem Sobrando Essa Pedra Que Para Minha Sobra E Pode Poupar Tudo 110 Claro Que Só Aqui Vamos Dizer São 2 4 São 6 São 6 Vezes 200 1200 De Aumento No Ataque Mas Pô É Vai Gastar Demais Né Para Só 1200 Outra Coisa Eu Reparei Não sei Se eu Tenho Print Aqui A gente Vai Ver Que Se eu Colocar Para 90 80 Para 90 É Onde Tem Maior Ganho Depois Disso Para 100 E 110 O Ganho É Muito Menor É Metade Do Ganho 80 Para 90 O Que Me Fez Concluir Que Evoluir Até O 90 É O Melhor Negócio Para Esotéric Vamos Ver Se Eu Tenho Aqui O Print Disso Então Vamos Ver Exatamente Você Pode Ver Que A Penúltima Esotéric Que Eu Tenho Aqui Também É A Mesma Coisa De Ataque E Vida Eu Quero Comparar As Mesmas Coisas Está No 80 A Penúltima Para Esquerda Então Eu Vou Subir De 80 Para 90 Então O Ataque Está 3 850 E A Vida Está 28 600 Legal Então Vamos Lá Vou Para 90 Você Pode Ver Que O Ataque Aumentou Mais Ou Menos Um 100 Que É Metade Dos 200 Que Subiu Até O 110 E A Vida Subiu 200 Né Ao Invés Dos 800 250 Vai 290 Por Aí 290 Para Ser Bem Exato Dos 800 Vamos Dizer Um Terço Um Pouquinho Mais Do Que Um Terço Da Vida Portanto Minha Conclusão É que Até O 90 Vale Muito A Pena Depois Vai Valendo Cada Vez Menos A Pena Se Puder Gastar Gasta Mas Em Geral Não Dá Para Ficar Gastando Demais Você Pode Ver Que Eu Comecei Essa Brincadeira Com 32 Mil Dessas Pedrinhas De Evoluir E Evoluir Uma Para 110 Uma Para 90 E Já Estou Com 9 500 Então Assim É Bizarra A quantidade De Recurso Que Pega Então Para Mim A Próxima Meta Para Mim Como Vocês Estão Vendo É Aumentar Tudo Para 90 Né É Aqui Eu Tiro Alguns Prints De Antes E Depois Na Questão De De Quanto Isso Afeta No Power Então Ela Foi De 4 9 8 5 Para 4 9 9 2 Então Mais Ou Menos Uns 700 De Power Só Por Isso Só Pelo Pouquinho Que Eu Subi Essas Duas Runazinhas Esotéricas Assim Se Você Aumentar Tudo Para 90 A Minha Ideia Que Você Realmente Suba Uns 5 Mil De Power Talvez Então É Interessante Sim Eu Fiz O Mesmo Teste Com Uma Esotéric Diferente Porque Aí Começou Aquela Coisa Mas Isso Só Aplica Para Esse Tipo De Esotéric Sei Lá Porque Tem Um Pessoal Que Eu Vou Te Contar Então Tudo Bem Eu Vou Fazer O Mesmo Test Mesmo Personagem Tudo Igual Só Que Com Uma Esotéric De Defesa E Vida Legal Uma De Tank Você 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 Pode Ver Que Depois Que Eu Comecei A Fazer Essa Coisa Com As Minhas Esotéric Olha Só Quanto Já Foi O Ataque 5 100 Já Antes Disso Era 3800 Por Aí Olha Só Quanto De Ataque Dá Para Ganhar Se Você Começar A Fazer Tudo Para 90 Como Você Vê Que Está Aqui Embaixo Tudo No 90 Está Vendo Então É Uma Boa Dica Aí Não É Dá O Like Dá O Like Nesse Negócio Aí Porque Deu Trabalho Tá Bom Então De Vamos Lá Para Quanto Isso Aplica Para Outro Tipo Esotérico De Tank Então De Tank Vai Aumentar HP E Defesa A Defesa Está 4 380 Vai 4 400 E Está Com 29 Mil De Vida Agora Para 90 4 4 4 24 De Defesa Então Aumentou Vai Uns 40 De Defesa E 29 Pouco Para 29 600 Aumentou 600 De Vida Então Aumentou Bastante A Vida Muito Mais Do Que A De Ataque E HP Então Já Dá Para Vocês Verem Que Apesar Daquela Também Dá HP Igual Essa Daqui Essa Aqui Dá Mais HP Se Você Evoluir Do Que A Outra Legal Então Tenha Dica Isso Aqui Não Está Em Lugar Nenhum Do Jogo Não Tem Fórum Não Tem Reddit Não Tem Facebook Comunidade Nada Disso É Só Aqui Nesse Canal Manda Manda Sineta Arrebenta Na Sineta Aí Tá Bom Então Tá Aí Aumenta 600 Que É Bastante Mas Aumenta Só 40 De Defesa Esse Foi O Do Mizushi Que Eu Fiz Aí Salve Aí Para Galera Do 48 Geek Dama É Para Vocês Eu Não Sou Obrigado A Nada Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Esse É Um Vídeo Bastante Explicativo Com Fatos Aqui Ibagens Eu Quero Ibagens Então Tá Aí As Ibagens Não É Só Falação Não É Tipo Teoria Do Facebook Da Galera Blá 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 Aqui É Ibagens Aqui É Real Tá Bom Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Gostado Das Brincadeiras Da Enche São De Saco Deixa Aí O Like Põe nos comentários Se isso ajudou O seu time Fala Olha Eu tinha tanto De ataque Fui pra tanto O meu power Aumentou Não sei quanto Vamos criar Um buzz Legal Porque Tem muita gente Realmente Que não tem Acesso A esse tipo De Informação E tal E acaba Penando Na arena Torneia Fica desanimando E também Às vezes O pessoal Até Sabe Tem Tal Mas Não tem Tempo De fazer Esse tipo De vídeo Então Ou De fazer Esse tipo De teste Ou Nunca Ocorreu Um método Científico Pra Vazir Então Eu Tô Salvando O tempo De vocês Eu tomei 20 minutos De novo Mas Pô Vocês Imaginam Quanto Isso Demorou Pra Vazir Então É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Inscreva No Canal E Até A Próxima Próxima